E aí, galerinha, estamos aqui no desafio do Bloodstrike Que eu inventei Que eu inventei Que só poderíamos atirar usando o R.I.P.I.R., galerinha Uau! Que demais! É claro que eu não inventei esse desafio Claro que é essa ideia do dinormal, né? Quem mais teria uma ideia retardada como essa? Realmente Cara, não me chama de retardado só porque eu sou doente Eu falei com ele que a ideia era idiota, galera Mas ele insistiu Mas é uma ideia que ninguém fez Ninguém fez Mas eu sou inteligente, já vendo Mano, isso aqui é muito difícil Nossa, eu já ia Já tava pensando em pegar minhas carras e abrir mira aqui e atirar Isso é muito feio, mano, é atirar assim Nossa, eu vou ter que chegar perto do cara Ainda bem que os caras não são muito bons Olha aqui Ah, mano, vamos fazer um desafio só vale-faca? Eu vou pegar esses caras aqui no pedaço de pau Olha o outro aqui, ó Olha a lenda Olha a lenda jogando dinormal Olha a lenda jogando dinormal Depois os caras falam pra mim dinormal Os caras falam pra mim que eu só mato bot nos meus vídeos Aí não mata não Vai tomar no seu... Mas cadê os caras burros? Vai, bot? Cadê? Eu tô brabo Não é que os caras são ruins, galera É que eu sou muito bom É que eles são burros Esse vídeo é um oferecimento de 1xBet A 1xBet é uma casa de apostas Onde você pode apostar em esports Isso mesmo, galera Vocês podem apostar no CS2, Valorant, Dota 2 Além, é claro, dos esportes Tênis, futebol Quer fazer aquele palpite no seu time do coração? Ou de repente num jogo da Champions League, Premier League? Tem tudo lá, cara E se você entrar com o meu código JOVIANO1X Você vai ganhar um bônus em cima do seu depósito Beleza? Lembrando, galera, que a 1xBet é apenas para maiores de 18 anos Então se você for menor, nem tente, cara E pra quem quiser apostar Aposte com responsabilidade Tamo junto E fiquem com o vídeo Não pode pegar 12 Ah, é, esqueci Não pode pegar 12 Porque eu botei uma lei Não pode pegar 12 Eu atiro no hipfire Eu comecei a jogar blu de strike ontem Caraca, mano Eu mato os caras Eu mudei os caras de hipfire, galerinha Até apareceu um cara bom aqui E meu, mas já Joviano, Joviano Os caras pegaram o bagulho Os caras pegaram o bagulho de normal Caraca, galera Tamo caçando alguém Tamo caçando o dinheiro normal E é eles Ih, que pena Vão se lascar na minha mão O cara caiu nas suas costas aí, ó Caiu dois caras nas suas costas de normal Tem cara aqui na minha frente, pô O cara é muito ruim jogar assim, mané Eu sou muito ruim, velho Meu Deus do céu Apoiando com o cara que tá jogando com a URB Me ajuda, Joviano Você tá roubando minhas kills, sua arrombada? Roubando não Estou te ajudando a matar os caras Nossa, pela primeira vez Eu vou poder jogar com essa P90 Com a mira longa Como se ela fosse a arma normal Você só não vai poder usar a mira Pois é, não faz sentido usar essa mira Caraca, Dinomar Nós estamos humilhando todo mundo, Dinomar Os caras são ruins? Cadê os caras que estavam marcados? Ah, era esses caras aqui Caramba, os caras pegam o negócio tão ruim, mano Era eles? Essa abazucada do toalho Que isso? Essa abazucada aí, mané Corre, vagabundo Corre, vagabundo Mano, essa rim tá com muito medo Ela não para de correr Aí ela vai lá e corre pra perto Joviano, 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 Joviano Eu sou um gênio Eu sou um gênio Eu sou um gênio Eu inventei o melhor desafio De todos Além de você treinar seu líquido Você mostra para os caras Que você não precisa usar a mira Para humilhar os caras Você entendeu? Ah, mas esses caras aqui Dessa partida aqui também, né? Não, não Ele tem toda a razão Caraca, mano Eu vou pegar até os penamentos Yeah, boy Ah, velho O cara jogando aqui Joviano Parado, mano Pô, Dinamom Você foi o melhor do cara, Dinamom O cara me finalizando aqui Ou o cara aí? O cara é otário, velho O cara é otário Ele foi finalizar Que burro O boneco foi curar você E não foi curar eu, mano Que ódio É, meu brother Cadê? O cara é muito ruim Eu atirar assim Ah, moleque arrombado, mano Eu só estou te ajudando Não, cara O cara caiu do céu aqui Do nada, velho O mais difícil é que não vale dose É Se valesse dose Era fácil É, óbvio Por que você acha que eu tirei a dose? Mas vale impinar, né? Vale essa maravilha aqui, né? Se você conseguir matar alguém com ela Ai Cadê os luzes tão vindo jogando Cadê os luzes tão vindo jogando Ah, mano Muito cara aqui Pô, squad aqui, ó Ai, mano Tem cara demais, velho Mas em si A P90 Tem um loadout Que ela fica muito absurda De hipfire O que é que é hipfire? É precisão, né? Precisão É Bota a precisão dela no máximo Mano, a mira fica muito fechada Parecendo aquela mira do CS, velho Ah, sim Nossa 87 de precisão Caraca, dá para aumentar ainda mais aqui, ó 93 de hipfire, irmão Quase a barrinha cheia Quase 100% Essa é a P90 Braba Nossa Não diz, cadê o cara que está aqui? Cara, não tem fogo, mano Nossa, ficou boa, bicho Vou esperar o amiguinho desse cara vir Será que o amiguinho dele vai vir? Amiguinho dele está pegando fogo ali no mal Atrás de você, meu brother O cara do ano puro, mano Que caro, atário Opa Caraca, atirando no cara lá em cima De hipfire, moleque Quem, meu brother? Toma Caraca, mano Eu dei uma pancada nela, moleque Ela não morreu, mano Eu dei uma pancada nela, de no mal Ela não morreu, de no mal Tem muito cara aqui Caraca, moleque Tem um monte de cara aqui Tem um cara me atirando De pistola, mano Fazer alguma coisa aqui, cara Mas aqui, moleque Que desgraçado, velho Fazer o que, moleque? Que time de bota que eu tenho Time de merda Fazer o que no hipfire, moleque? Eu vou atrás daquele cara ali, mano Aquele cara lazarenta Atrapalhou toda a play Não vai fugir, não Seu lazarenta Você vai fugir, não Vagabundo Vai fugir, não Vagabundo Tem muito cara aqui Dindo mal Tem muito cara aqui Dindo mal Mata Mata, jogando A distância que Esse cara morreu no hipfarinha Quando ele faz assistir o replay, mano Vai debaixo O cara botando o loot dele, mano Cara otário, velho E aí, meu brother Eu tenho escudo já O cara é pruxo, mano Nossa, o cara é pruxo Mas os caras podem usar mazuca Ué, dodo Mano, tem dois caras aqui Um de base Um de doze, velho Ei Não, esse cara aqui foi humilhado Ah, mano, eu quero acabar no loot, velho Eu quero acabar pra pegar minhas arma, mano Corre! Tô vendo Corre Corre? Agora corre, mole Eu vou morrer aqui Então é morto Ai Eu matei o cara ainda Ah, atalho Eu tô te curando aí Boa, moleque Agora sim, agora eu vou recarrega minha arma, então Agora eu tô curado Agora eu tô curado Vem, vem Eu vi que pare Eu vi um Tem outro dinormal Eu vi outro Corre Olha o cara aqui nas costas Cadê? Em cima, em cima, em cima Boa, boa, boa O cara aqui em cima de normal Pera aí que eu tô voltando aí atrás Pode ficar de boa que eu tô te curando Boa, 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 boa Foi Vou pra lá, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tá frio Ó, hein Esse aqui é meu Tem um atrás, tem um atrás de nós Vai ele Tem Tá um cara aqui, mano Tá caindo muito PQD, velho Um tiro O cara tá dourado, viada Cara caí de muito cara, mano Ó o cara caí daqui, ó Vai, 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 vai Ah, velho, eu caí pra 12 Eu caí pra 12 aqui, ó Ah, mano Ah, velho Merda, velho Acho que eu sobrevivi, se pá Não, sobrevivi não Porque aí eu levantei Tenta se matar, pô Pra mim te reviver logo Pera aí Tô tentando pedir, mas Não, não Ah, mas não dá, velho Essa 12 é muito apelona, cara 8 segundos Vai, vai, vai Demora não, mano Quieta, quieta Quietinho, quietinho O cara tá de 12, pô Vai, calica Pede, pede, pede Você joga lá dentro de gás, você veio? Não, não fui jogado dentro de gás O pior é que eu não posso atirar mirando, velho Como é que eu mato três caras assim? Boa E eu não saio daqui de cima, não Me cura Você tem? Eu já cliquei, só que essa merda demora um ano Fofoda Bora, bora, bora Matar eles, pô Só mais um, só mais um que no mal Não, mais dois aí Mais um não, mais dois Não, tira, tira Foi, porra, moleque Ganhando Ganhando Nem a pau